...sobre a regência desde então até o ano corrente do maestro Paulo Jorge Moreira, natural do Ceará, que vem com o total apoio do prefeito Gilson Brandão e governo Nossa Terra e Nosso Futuro. E nesse momento, eles iniciarão essa noite de concerto com uma música inédita, chamada Lavabeiras do Xingu, música de gênero. Hoje, para eles, arranjo de Jardimino Maciel, banda de Uruara e participação de alguns integrantes da banda de Vitória do Xingu. Nesse momento com vocês, uma grande salva de palmas para eles que o Paulo Jorge é com vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto